E hoje, véi, o que é que tu acha da diferença? Tu foi um cara que eu sempre passei essa pergunta pra galera que eu entrevisto, que vive de música aqui dentro de São Paulo E tu é um cara que pode me responder muito bem disso, porque tu teve uma experiência muito grande dentro do Nordeste E tem uma experiência aqui dentro de São Paulo Qual a diferença de você trocar lá no Nordeste pra tu trocar aqui no Sudeste aqui, véi? Ô Emerson, ó, São Paulo, a diferença maior do Nordeste lá é, primeiramente, é o som, né? Lá é melhor Lá a gente faz muito show de rua, faz muita festa de prefeitura, aí o som é grande Aqui nas casas de shows, quando eu cheguei em São Paulo logo, eu estranhava Aí eu chegava num lugarzinho pra tocar, o ambiente é diferente, o som é bem menor Tem limite pra som, tem controle lá na Bahia, o som é... O pau quebra até 10 minutos É de doer a barriga, né? O som é pesado, o som é maior, o som é grande Aqui em São Paulo, uma coisa que eu estranhei muito foi as qualidades dos sons, né? Sons pequenos, quando a gente vai no CTN da vida, uma arena sertaneja, umas casas dessas aí O som é muito bom, potente, qualidade boa, mas não só... a gente não toca só nesses lugares, né? Tem uns lugares que a gente chega aqui, pelo amor de Deus, mas a gente tem que tocar, né? Tem que tocar Quando eu cheguei logo com o pessoal da Bahia, a equipe da Bahia, os caras chegavam aqui, olhavam o som e falavam Rapaz, não dá pra tocar nesse som, não Eu falava, vai acostumando, aqui é assim mesmo A gente sai do CTN, chega ali na frente, tem um lugar que o som não é igual que a gente tocula Você pega uma casa de show com camarim grandão, você pega outro pequeno Com certeza, com certeza, tem disso tudo, né? Às vezes também a gente sai de um show que tá lotado, aquela multidão, chega em outro e já não tá muito E você tem que tocar na mesma pegada, com a mesma energia, com o mesmo respeito ao público, né? Tem que aprender a conviver com isso, né, velho? Com certeza, tem tudo isso Mas aqui em São Paulo, velho, tem como o cara que vive aqui tocando... Porque quando eu falo São Paulo, não é só dentro da capital, porque tem muito show pro lado interior também Tem como você manter uma estrutura com ônibus e tudo, velho? Olha, de T tem, Emerson Tudo é momento também, né? Tem momento que você tá bem, tem momento que você tá arrastando muita gente Tem momento que dá uma baixadinha, tem momento que você acerta uma música Tem momento que uma música tua viraliza, cai na boca do povo Por exemplo, aqui, às vezes tem cantor aqui que em São Paulo ele não tá tão bem Mas lá em Ribeirão Preto ele já tá bem, entendeu? E outro, os shows aqui fora de São Paulo, um pouquinho aqui, às vezes a diferença já é maior, né? Já dá mais público, já dá mais gente Meus shows quando eu vou na região de Ribeirão Preto Inclusive, esses dias atrás eu fui em Serrana Fui em Serrana em Ribeirão Preto Fiz um final de semana naquelas cidades vizinhas lá Foi top É um show maior, é um sons melhor Entendeu? Tem tudo isso A gente encontra muita gente do Nordeste Região de Ribeirão Preto Você encontra muita gente de Minas Gerais E é um pouco diferente, né? Exatamente Quando você toca lá em... Por exemplo, lá em Serrana, em Ribeirão Preto Parece que você tá tocando na Bahia A qualidade do som é melhor, né? Já o público é maior também Também o público já é mais pra cima Com certeza, o povo é mais animado Porque aqui tem muita opção Cidade grande tem muita opção, né? Exatamente Tem muitos lugares, muitas festas, muitos shows E às vezes você vai pra uma cidade menor Talvez a opção da noite é só aquela É a melhor que tem aqui O povo se reúne e para pra ir ver o... Prestigiar o artista ali e curtir, né? Aqui chega o final de semana O cara vai concorrer com o Gustavo Lima da vida Com certeza Com o Safadão Os caras estão aí Você vai fazer um show na Zona Norte Chega na Zona Norte Tem, talvez, Zona Norte de São Paulo Ali perto tem um show grande com o Gustavo Lima Com o Safadão Com o Xande Aviões Com o João Gomes Com as festas grandes, né? Eu sei como é Às vezes você vai concorrer com uma festa grande ali Queira ou não queira Já tem outras casas menores também Que já vai puxando gente Tem uns barzinhos que já vai puxando gente Quando você vai no interior Às vezes a opção é só aquela sua É só que você tem razão nisso aí Por isso que os shows lá Às vezes é com mais pessoas O público é maior Tem mais gente, né? A estrutura é maior Quando um show desse aí é mais esperado O cara acaba botando uma estrutura de som melhor, né? Exato Tudo isso